Essa é a beleza da insola, ou chama da floresta. É um arbusto muito apreciado aqui na região quente. Gosta muito de sol, seu aspecto é compacto e suas folhas têm uma textura de couro. A floração ocorre na primavera, verão, e apresenta em fluorescência com numerosas flores de coloração amarela, vermelha, laranja, poderosa, branca. Pode ser cultivado isoladamente ou em marícios, sendo uma ótima para esconder muro e mureta. Atrai polinizadores, né? Borboleta, beija-flores, cambala e mico, né? E ela multiplica facilmente por estaca, né? E ela não tolera muito a geada, né? Insola. Cruz de Malta, tem esse nome também, né? Santa Rita, tem uma beleza de mixola lá. Chama das florestas. Bom, vamos ficando por aqui, falou, beleza? Fechando.